Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mundial, aqui é Maicon Pitas para mais um programa Espírito Livre, aquele nosso momento, a nossa meia hora de voltar para si. Aqui é sempre a proposta que você se olhe por um novo olhar, um novo ângulo sobre a espiritualidade, independente de religiões, a espiritualidade vista de uma forma universalista, onde você busca uma melhora de vida interior, ter qualidade, se desenvolver como pessoa, se desenvolver como ser. A gente vive tão formatado em ideais que a sociedade fica impondo e a gente vai comprando ao decorrer de uma vida, eu tenho isso, sou obrigado àquilo, àquilo outro e esqueço de mim, esqueço de me olhar. Então a proposta dessa meia hora é para que você se olhe, para que você se encontre realmente. Um novo olhar para si. E hoje, se você quiser, além de quem está ouvindo o programa, se você quiser assistir o programa, está rolando live pela página do Facebook da Rádio, Rádio Mundial FM. Então você pode assistir lá pelo Facebook. E quem quiser lá enviar alguma pergunta sobre o tema que eu vou estar aqui falando hoje, pode enviar, só não vou estar conseguindo responder agora, mas depois eu entro lá pela minha página e respondo também nos comentários. comentários, tá bom? E lembrando a todos que vai ter agora a última limpeza bioenergética lá no espaço desse ano, tá? Agora, terça-feira que vem, a última limpeza bioenergética, que é um trabalho de adequamento energético, onde vai adequando o seu corpo emocional, o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, onde você equilibra esses corpos. Muitas vezes a gente vive tão desalinhado, né? Tanta coisa que vai acontecendo ao decorrer do dia, e ali esse trabalho de limpeza bioenergética vai adequando esses corpos. Lembra muito um passe magnético, mas há também outras propriedades de forças, né? Forças interiores, forças anímicas que ali são trabalhadas também, tanto da pessoa que está passando, quanto da equipe que trabalha ali, equilibrando na limpeza bioenergética. É um atendimento totalmente gratuito que nós realizamos lá a cada 15 dias, e esse vai ser o último do ano, né? Agora, próxima terça-feira, limpeza bioenergética. Pra você ter interesse, é totalmente gratuito, você pode retirar as senhas lá a partir das 18 horas. Entre as 18h e 19h30, você consegue retirar a senha e passar na triagem, caso você tenha algum problema, alguma situação que você queira relatar, né? Alguma situação que você acha que é importante de cunho emocional, de energético, espiritual, qualquer coisa que você esteja passando, saúde, esteja passando ali no momento que você queira relatar, aí a pessoa que está ali trabalhando na triagem, ela vai, né, falar com você o que melhor pode ser feito. Lógico que agora não vai começar um tratamento, porque é a última do ano, mas até indica pra quando retornar o ano que vem, quem sabe realizar um tratamento, e esse tratamento também na limpeza bioenergética também é gratuito. Tá? Então, última limpeza bioenergética do ano, agora, próxima terça-feira, você pode retirar a senha das 18h e 19h30, os atendimentos iniciam às 20h, tá? Fica lá no espaço Filhos da Libertação, meu espaço aqui em São Paulo, que fica na Rua Gonçalves Crespo, 227. Rua Gonçalves Crespo, 227, fica no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, ao lado do metrô Tatuapé. Então, muito fácil o acesso pra quem vai de metrô, pra quem vem de carro, né, pra quem vai de trem ao lado do metrô ali, do lado, na rua do Shopping Boulevard, Tatuapé. Então, não dá nem 5 minutos do metrô, tá? É muito rápido, muito fácil o acesso. Pra mais informações sobre a limpeza bioenergética, você pode ligar agora, lá no espaço, no 11-26-39-3655. 11-26-39-3655. Aí, lá, vai estar te atendendo e te explicando melhor sobre a limpeza bioenergética, tá? E hoje eu vim com um tema muito bacana agora que a gente tá chegando ao fim do ano, né? Ano novo, 2019, todo mundo entra naquela esperança de renovar, de mudar as energias, de realizações. E a gente vai falar um pouco hoje de prosperidade. Quanto que a gente quer prosperar realmente, só que, às vezes, não consegue, né? Às vezes, a gente quer, quer prosperar, a gente quer entrar nesse fluxo de prosperidade. E a prosperidade é muito importante na nossa vida porque ela nos dá liberdade, né? Liberdade de ação, liberdade de aprendizado, liberdade de realização. Eu preciso, aqui na matéria, ter prosperidade. E a prosperidade, ela não se fecha só em ganho material, em dinheiro, que é importantíssimo e é muito bom porque isso vai me dar realmente liberdade na matéria. Pra que eu consiga aprender, pra que eu consiga realizar, pra que eu consiga fazer inúmeras coisas. Mas ela vai além, né? Ela tá aí nessa abundância da vida, num grande fluxo que pode me trazer muitas coisas. Ela não precisa vir só. Esse, só pelo meu salário ou só pelos meus ganhos. Isso que, às vezes, as pessoas se fecham muito. Quando você tá aberto à prosperidade, você tá aberto a caminhos que vão te trazendo oportunidades a todo instante. oportunidades que vão ali te trazendo num fluxo de realização. E a gente quer isso, né? Você quer ter essa prosperidade. Todo mundo tá precisando. Só que por que que tá fechado? O por que tá parado? Às vezes tá parado simplesmente porque falta em você, escuta bem, falta em você valorização. Sabe? Falta se valorizar. A prosperidade tá muito ligada à nossa energia de valor, como nós nos valorizamos, como nós valorizamos, validamos o que sentimos, o que somos realmente, o que estamos ali naquele momento sentindo. Como que a gente tá vendo o mundo, como a gente tá nos vendo realmente, como você estar do seu lado. Quanto tempo, escuta bem, quanto tempo você não está do seu lado? Sabe? Tá sempre validando ou querendo que o outro te valide, que o outro te valorize, que o outro te considere. Quer que é do outro, quer, 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 que o outro dê. Sabe? Você se entrega, você se anula, você se esquece, querendo que o outro te dê alguma coisa. Consideração. Isso no seu campo emocional, no seu trabalho, enfim, em vários setores, que você quer que o outro te dê, que o outro concorde com você, que o outro valide o que você sente, que o outro valide o que você pensa. O que você está sentindo, o que você está acreditando, o que você está vivendo. E quando você não valida isso, você não valoriza você. É lógico que no seu campo profissional, que no seu campo de abundâncias, que no seu setor de prosperidade, o fluxo não vai rolar legal, porque não há valorização real, não há energia de valor, de alto valor, onde você valoriza quem você é. Mas quando a gente começa a falar de valorização, quando eu começo a falar de valorização, você pode entender aí do outro lado, que você tem que simplesmente ficar se autoafirmando. Não, eu sou bom, não, eu sou legal, não, eu sou isso. Não! É validar o que você está sentindo. É num outro nível. É realmente estar do seu lado. Não basta sentir. Não basta se autoafirmar. É acreditar, é estar no sentido positivo de si. Não, peraí, realmente o que eu sou é, eu não quero, não estou importando o que estão achando sobre as minhas atitudes, mas o que eu estou fazendo para mim é verdade, para mim é real. Eu considero, eu acredito no que estou fazendo, de como estou sentindo, de como estou pensando. Não que eu vou desconsiderar o do outro, não vou ouvir. Não, posso ouvir. Considera a opinião, tudo bem, mas não vou importar ela aqui dentro a um favor que violente a minha. A um favor que eu abandone. Não, que eu abandone a minha. Que é o que você está fazendo até hoje com a vida. Quando vem o outro impondo o que ele acredita, impondo o que ele quer, você acaba se esquecendo. Você acaba deixando para trás aquilo que você está sentindo. Você fica na dúvida muitas vezes. Se realmente é aquilo que você sente, porque o outro já está tendo mais força que você. Porque não está muito sustentado dentro de si. Você está muito lá fora. Quando eu falo lá fora, está sempre pensando muito que qualquer um dia te leva, qualquer pensamento te leva, qualquer conversa te leva. Porque você não está sustentado em você, naquilo que você está sentindo. Não que você não vai trocar legal uma ideia, uma conversa, que não vai trocar ali com o outro. Vai ouvir e vai aprender. Não é isso. O problema é que você não consegue sustentar o que sente. Logo que sente, você começa a achar que está errado. Você não consegue considerar as suas percepções. Você não consegue considerar a sua vivência. Você não consegue considerar a sua experiência. Mesmo que você, às vezes, precise ir na sua experiência, vai entendendo o que precisa ser mudado. Porque todos nós precisamos sempre ir mudando as nossas visões. É isso que a gente vai aprendendo. Mas eu preciso também valorizar o que sou. Valorizar o que acredito. Quando eu começo a entrar nesse sentido de valor, aí eu começo a realizar dentro de mim uma mudança muito grande, trabalhando as minhas forças interiores que vão moldar o meu ambiente, que vão moldar a minha realidade. Porque nós somos os... Quem molda a nossa realidade são as nossas forças interiores. Tem forças em nós que estão moldando a realidade o tempo todo. O criador de realidade somos nós. Deus habita dentro de cada um. Então, Deus realiza por todos nós. Então, é ali que a gente tem um grande poder de ação de moldar a realidade de acordo com aquilo que nós sentimos. Mas não é só ficar num pensamento. Ah, eu vou ficar pensando em tão positivo, Michael. Porque qualquer pensamento passa e você se perde muitas vezes. E você deixa ir. Porque você não deixa encaixar, não deixa sustentar. Tem que sentir. Sentir realmente essa realização. Sentir realmente esse valor. Acreditar realmente no seu poder de valor. Valorizar o que você está sentindo. E valorizar é validar. É acreditar. É acreditar realmente em você. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Não importa o que o mundo está falando. É começar a validar isso. Eu sei, ah, Michael, mas isso é difícil. Porque, às vezes, as pessoas vêm com as opiniões delas. Às vezes, eu não consigo ter confiança muito em mim. Você, às vezes, não está tendo confiança em você. Porque você quer se segurar fora. Você quer se segurar no mundo. Você quer a segurança do outro. Você está inseguro. É, você quer que o mundo te dê segurança. Você quer que o terapeuta te dê segurança. Você quer que seus pais te dêem segurança das suas atitudes. Você quer a segurança de fora. Porque você não está segurando em você. Você não está segurando em você. Porque não está querendo assumir as suas atitudes também. Quando a gente não valida o que sente. Quando a gente não dá valorização para o que é. A gente quer que fora valide. Que fora dê segurança. Porque é muito fácil. É muito fácil quando fora dá. E eu não assumo a minha maturidade emocional. Não assumo a minha maturidade de vida. Não assumo a minha maturidade comigo. E fora. Eu quero que fora dê. Porque eu não dou. Porque eu ainda estou infantil no meu mundo interior. E não quero assumir. Não quero crescer para a vida. E a vida cobra isso. E a vida toda hora está jogando você para que você assuma. E a sua prosperidade vai se fechando. Exatamente por uma coisa tão simples. Porque não se... É simples até. Porque você não se valoriza. Aí você pergunta. Por que? Porque os caminhos estão fechados? Por que nada melhora? Por que a vida não vai? Mas você não está do seu lado. Você não está se valorizando num fluxo importante de prosperidade. Porque quando a gente entra nesse fluxo, a vida traz. Ela não precisa realmente ter um modo fechado. Ela é aberta. E ela traz por onde ela precisa trazer. Onde ela se encontra. Onde a abundância vem. Ela vem por oportunidades. Ela vem, às vezes, por uma ajuda. Ela vem, às vezes... Você não sabe como que a coisa vai rolar. Se você ficar fechado aí. Não, eu quero. Eu preciso. Tal. Mas tem que ser do jeito que eu penso. E muitas vezes você está fechando a sua prosperidade. Porque você está limitando ela. Que seja exatamente do jeito que você quer controlar. E ainda se sente frustrado. E ainda acha que não tem sorte na vida. Porque não consegue alcançar aquilo que você criou como um modelo que tem que ser. Você fantasiou que tem que ser daquela forma. E só daquela forma. E só daquela forma que você vai conquistar. E não é. A vida, ela vem com oportunidades no fluxo que você vai deixando. Quanto mais você abre. Quanto mais você valoriza o que sente. Quanto mais você abre para a vida trabalhar por você. Mais ela vai trazendo. É um grande fluxo de oportunidades. E olha como está ligado. Essa autovalorização. É validar o que eu sinto. Me colocar em primeiro. Me colocar em primeiro lugar. Aquilo que estou sentindo. Como estou vendo o mundo. Como estou me vendo. Com a prosperidade. Por isso que quando não conseguimos lidar muito com o outro. Quando nos abandonamos pelo outro. No lado emocional, afetivo. Muitas vezes. A gente quer romper com a prosperidade. Porque a gente entrega todas as nossas forças ao outro. Acreditando que lá está alguma coisa. Que lá está a importância. Que lá está validando. Então você começa a alimentar as forças do próximo. E tirar as suas. É uma fonte que você começa a nutrir. Porque aquela fonte é maior. Quando você deveria nutrir a sua própria fonte de força. Porque nós temos fontes de forças em nós. Que podem atrair. Tudo que precisamos. Porque se a gente começa a emanar essa valorização. Se a gente começa a emanar essa energia de valor. Você começa a abrir. Campos de prosperidade em você. Campos de oportunidades a todo instante. E aquilo vai vir. Cada vez mais. Em mais e mais abundância. Em mais e mais força. Como realmente. Até a ponto de se gostar. Se valorizar. Estar ao seu lado. Independente do que. Independente de família. Independente de amigos. Independente do que for. Estar do seu lado. Porque é uma viagem. Nós estamos numa viagem pela eternidade. E é você que está aí. Nessa viagem. Você vai encontrando pessoas. Você vai vivendo com pessoas. Agregando. Somando experiências. Encontrando. Desencontrando. Mas. Sempre somando experiências pela eternidade. Mas é você. Sempre. Quem vai estar do seu lado. Sempre. Quem vai estar com você. Só você. E se você não valida. E se você não é o seu melhor amigo. Se você não está com você. Independente do que for. Ninguém vai estar. Ninguém vai estar do seu lado. Então. Quanto mais você valoriza isso. Mais você abre. Para um universo. De oportunidades. Para que a vida. Realize por você. Para que a vida. Trabalhe por você. E atraia. Tudo aquilo. Que você precisa. Tudo aquilo. Que você precisa. Realizar. Tudo aquilo. Que você precisa. Para prosperar. Para trazer essa energia. De prosperidade. Para trazer essa energia. De valorização. Para trazer essa energia. De força. Para a sua vida. E nisso. Eu vou estar realizando. É o último. Evento. Que eu vou estar realizando. Esse ano. Que. É trabalhado com a força. Né. Do povo cigano. Com essa força. Dessa egrégora. Dessa energia. Que é muito ligada. A prosperidade. Muito ligada. A. Ao amor próprio. Né. Ao gostar de si. Essa valorização. A valorizar. Suas raízes. A valorizar a sua força. Então. Nós vamos estar trabalhando. Esse. Sábado. Como uma festa. Né. A gente colocou o nome de festa cigana. Que vai estar trabalhando prosperidade. Vai estar trabalhando amor. Esses campos. Para sim. Para sim. Viver bem. Né. Para abrir. Para um 2019 melhor. Para abrir. Para mais oportunidades. Que possam vir o ano que vem. Para você entender a prosperidade. Para você entender. Isso pela ótica. Do povo cigano. Isso pela ótica. Né. Dessa. Dessa egrégora de força. Tão importante. Nas nossas vidas. Tão importante. No nosso ser. Então. Vai ter. Né. É. Esse sábado. O evento. Festa cigana. Que é para trabalhar prosperidade. Para trabalhar o amor. Para trabalhar isso. O novo. Entrar no novo. Para 2019. Você começar bem. Vai ser o último. O último evento. Que eu vou estar realizando. Esse ano. Né. E vai ser agora. Sábado dia 15. 15 de dezembro. Sábado agora. Das 17 às 20 horas. Das 17 às 20 horas. São vagas limitadas. Nós temos algumas vagas ainda. São vagas limitadas. E lá nessa festa cigana. É muito bacana. Né. Porque. É. É descontraído. A gente vai aprendendo. Vai estar trabalhando eu. A Maga Pitas. Né. Que é a bruxa. Que trabalha comigo lá no espaço. Filhos da Libertação. Também minha mãe. O Mike Carvalho. Que também é tarólogo. É cromoterapeuta. Também trabalha com magia. Lá no espaço. É. Eles trabalham com magia. E nós três. Vamos estar realizando. Esse trabalho. Com essa festa cigana. Onde vamos estar trabalhando. Com essa egrégora do povo cigano. Mas também. Focados nesse assunto. De prosperidade. De novas oportunidades. Para o ano que vem. De novas oportunidades. No seu mundo interior. E trabalhando o amor. Trabalhando o alto. O alto amor. Que é importante. O amor por si. Então vamos estar trabalhando. Nessa egrégora. Cigana. E vai ser sábado agora. Dia 15 de dezembro. Das 17 às 20 horas. No espaço Filhos da Libertação. Para mais informações. Você liga no agora. No 11. 2639-3655. 2639-3655. 2639-3655. Fala com a Ari. Ou você pode mandar também. Uma mensagem no WhatsApp. No WhatsApp. No 11. 9. 8. 8. 4. 0. 11. 9. 8. 6. 4. 0. 5. 8. 22. 5. 8. 22. Aí você pode mandar mensagem no WhatsApp. Ou ligar lá agora. E falar com a Ari. reservar a sua vaga. Para a festa cigana. Que vai rolar sábado agora. Onde a gente vai estar trabalhando essa força. Então vamos encerrar o ano. É o último evento que vai ter lá. Para encerrar o ano. Com chave de ouro. Para abrir um 2019. Com um fluxo de prosperidade muito maior. Com um fluxo de oportunidades muito maior. Para a gente ter prosperidade em todos os campos. Na saúde. No amor. No profissional. Tudo que é possível. Abrir todas as oportunidades. Com essa egrégora cigana. Que é tão fantástica. Tão linda. De se trabalhar. Tá? Então vai ter. Festa cigana. Dia 15 de dezembro. Sábado. Das 17h às 20h. Lá no Espaço Filhos da Libertação. Que fica aqui em São Paulo. Na rua Gonçalves Crespo. 227. São Paulo. Rua Gonçalves Crespo. 227. No bairro. Totopé. Lembrando que é ao lado do metrô. Tá? E essa sexta. Vai também ter uma comemoração. Do lançamento. As Vidas do Guardião de Motep. Meu primeiro livro. Pela editora. Espírito Livre. Né? Em parceria. Junto com Jefferson Viscardi. Do canal. No YouTube. Diálogo com os Espíritos. Nós realizamos esse livro. Esse livro foi passado. Pelo espírito. Joseph Heinrich. Né? Que passa ali. A sua trajetória. Como guardião. Em algumas vidas. Como que ele foi viver. Com o Imhotep. Como que foi viver. Em outras experiências. Até ele se tornar o guardião. Tiriri. Né? Até ele se tornar. Como ele se tornou o guardião. Como foi essas experiências. É um livro que está muito bacana. Né? Um trabalho muito fantástico. E a gente vai estar fazendo essa comemoração do lançamento. O lançamento foi o mês passado. Dia 11. Fez agora um mês. Né? 11 de dezembro. A gente vai estar fazendo essa comemoração lá no Espaço Filhos da Libertação. Então lá eu vou estar autografando. Vou estar fazendo uma palestra. Né? Sobre como nós adensamos as nossas sombras. Como trabalhamos as nossas sombras. Porque é muito ligado ao tema do livro. Né? O Tiriri é um guardião que lidou muito com as suas sombras. Mas foi trabalhando tudo isso. Né? O Joseph foi trabalhando isso. E se renovando. E renovando as suas experiências. E renovando a sua vida. O livro está muito bacana mesmo. E lá eu vou estar, né? É... Autografando. Vai ter uma palestra. Um coquetel. Então você pode adquirir seu livro lá. Então espero vocês. Sexta-feira agora. Dia 14. Das 19 às 22. Vai ser o evento. Então sexta-feira. Das 19 às 22. Lá no Espaço Filhos da Libertação. Aqui em São Paulo. No bairro Totopé. Tá? Mais informações. Vou dar o telefone mais uma vez. No 11 26 39 36 55. 11 26 39 36 55. Fala lá com a Ari. Ou o WhatsApp. 11 98 640 58 22. 11 98 640 58 22. Tá? E vamos trabalhar nessa prosperidade. Onde eu também tenho muito material. Você vai lá no YouTube. Tem um canal. Michael Pitas. Meu canal no YouTube. Onde tem muito material. Tem mais de 800 vídeos. Vai lá. Se inscreve. Que é sempre esse bate-papo aqui. De entender a vida interior. De entender a espiritualidade. Independente de religiões. Como lidar com tudo isso. Como se desenvolver como pessoa. Então lá tem muito material. De forma totalmente gratuita. Para que se estudar. Né? Lá saem vídeos. Três vídeos por semana. Né? Onde eu vou ensinando técnicas. Para você aprender. Para você lidar melhor com você. Você entender a vida por uma outra ótica. Para voltar para o seu sentir. Para voltar para a sua alma. Para você realmente. Né? Então é muito bacana. Vai lá. Se inscreve no canal. Michael Pitas. No fim de semana tem o meu trabalho. Sai sábado. Sempre o meu trabalho com os guias espirituais. Que sempre tem essa visão de despertar de consciência. Então vai lá no YouTube. Michael Pitas. E se inscreve. Terminando aí. O pessoal que está acompanhando pelo Facebook. Eu agradeço. Toda a audiência do pessoal que acompanha. Eu vou estar respondendo perguntas. Se tiver depois. Pode também acompanhar a minha página no Facebook. Michael Pitas. Lá. Consegue ver toda a minha programação. Também no Instagram. E também a página do espaço. O meu espaço aqui em São Paulo. O Espaço Filhos da Libertação. Que lá você vê toda a programação minha e dos outros profissionais. Também o meu site. www.micondepitas.com.br www.micondepitas.com.br Lá. Consegue ver toda a minha programação. E entrar também na parte de cursos online. Ver o que tem lá. Cursos online para comprar. E rolar e aprender bastante coisa. Tem um material bem bacana online lá também. Tá bom? Agradeço a todos. E até o nosso próximo encontro. Até quarta-feira que vem às 9 horas. Muito obrigado.